Em Padão Goiano Por lavar e nem sombra de esmalte Tem que ter sorte pra massa espalhar A forma é de barro pra manteiga esquentar O fermento e a farinha tem que andar juntos pra não separar Depois disso limpeça e tomate Guariroba, salsinha e pimenta A pimenta tem que ser de bode Você sabe que outra não pode Deus perdoa o lombinho com o frango Batata mole, o pão é de ontem Ovo cozido e muito cuidado Ovo então vai ser tudo queimado Um fogão de lenha e a mão por lavar E nem sombra de esmalte Tem que ter sorte pra massa espalhar A forma é de barro pra manteiga esquentar O fermento e a farinha tem que andar juntos pra não separar Depois disso limpeça e tomate Guariroba, salsinha e pimenta A pimenta tem que ser de bode Você sabe que outra não pode Deus perdoa o lombinho com o frango Batata mole, o pão é de ontem Ovo cozido e muito cuidado Ou então vai ser tudo queimado Empadão Goiano tem história por trás Tem que ter muito jeito pra não ter defeito Só ela é que faz Empadão Goiano é tão simples fazer Se vai ficar bom é outra conversa melhor aprender Empadão Goiano é tão simples fazer Se vai ficar bom é outra conversa melhor aprender